Com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, Francisco Melo, e da vereadora Paula Chaves, foi inaugurada a exposição de pintura de Quina Barbosa, na Biblioteca de Chaves, inserida no ciclo Os Nossos Artistas. Com o valor da antiga, que agradecemos, a Quina que agradecemos a presença neste espaço, e continuará, iremos editar um catálogo com todas as obras e com as intervenções que foram feitas, mas determino com um agradecimento inclusivo por nós terem agradecido nesta mostra e por inaugurar com o município. Muito obrigada. E que achas a pintar deste ciclo Os Nossos Artistas, que organiza a Câmara Municipal? Olha, este ciclo Os Nossos Artistas é uma margaria para os artistas de zero, porque ajuda-nos a divulgar a nossa arte. Ajuda também a Câmara Municipal de Chaves, até a pintura de todos os nesses, quando é óbvio. E nós precisamos muito, que nos ajudem a perder. Os artistas precisamos desta forcinha, sabes, de serem os conhecidos, de serem os conhecidos. Este colinho, ou não? Este colinho, este colinho, exatamente. E é um colinho que se sabe muito bem. Eu sinto uma linha inteira. Eu sou integrada à Câmara Municipal de Girapesca. Assim como o outro espaço onde eu tenho o outro exposto, pela forma carinhosa, como sou sempre recebida. Estou sempre, estou de coração cheia desta. Olha, eu não tenho uma linha a seguimento para a minha inspiração. Portanto, tenho os quadros muito clareados, que eu sou. Eu abraço a arte da Fonte da Liberdade. Eu sou integrada. E busco a inspiração nas coisas mais distintas da vida. Portanto, esta exposição chama-se Contrastos. Também para homenagear um lugar da Cidade de Chaves, que é a cidade toda. A exposição está patente ao público até ao final do mês de agosto. A Cidade de Chaves